Que horrível, cara. Ei, Laia. Também teve visita de jogador da Liga Americana de Basquete. Shaquille O'Neal, ídolo do basquete americano, esteve hoje em Hockenheim. 2 metros e 16, exagerado na altura e no exibicionismo. No circuito, 100 mil torcedores alemães e uma festa antecipada para os irmãos Schumacher. Mas logo ficou claro que ao menos a Ferrari não teria como lutar pela pole position. Michael Schumacher terminou em quarto lugar e Rubens Barrichello em sexto. Para a torcida local, restou então a aposta no irmão Masmoço. E Ralf Schumacher justificou essa confiança quase até o fim. Só que o companheiro dele, Juan Pablo Montoya, roubou a pole position nas últimas tentativas. E depois ainda esnobou dizendo que melhor do que ser primeiro no grid era derrotar Ralf Schumacher na Alemanha. Na Fórmula 1, esta é a primeira pole position de Juan Pablo Montoya. Um colombiano que não gosta de futebol, mas já avisou. Amanhã vai estar torcendo muito pela seleção da Colômbia, que disputa contra o México a final da Copa América. Tomara que eles ganhem lá e eu aqui. O grid largada ficou assim. Na primeira fila, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, ambos da Williams. Na segunda fila, Mika Hackney, da McLaren, e Michael Schumacher, da Ferrari. Na terceira fila, David Coulter, da McLaren, e Rubens Barrichello, da Ferrari. Ricardo Zonta larga em 15º lugar, Luciano Burti em 16º, Henrique Bernoude ao 19º e Tarso Marques o 22º. E você vê o grande prêmio da Alemanha ao vivo aqui na Globo amanhã a partir das 9 da manhã.